ORAÇÃO DA MINHA NOITE 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 É Ele que pode te dar vitória, Ele que pode abençoar sua casa, sua família, Ele que pode fazer você feliz, Ele que pode tirar a tristeza, a angústia, a dor, o sobrecarrego que você está enfrentando. Ele diz, vinde a mil os cansados e os oprimidos, os sobrecarregados, aqueles que estão vivendo a vida debaixo do jugo de maldição. Jesus Cristo quer tirar esta obra de maldição. Jesus Cristo quer te fazer um vencedor. Se você se sente maldito, se você se sente um azarado, Jesus Cristo quer mudar esta realidade. Jesus Cristo quer transformar você. Se você está cansado de viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor, lamentos, indo para os hospitais, porque você está ali com um problema de saúde, que você tem que estar indo aos hospitais, tomar remédios, fazer tratamentos, busque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução para a sua dor. Busque o Senhor Jesus Cristo e tenha certeza de que o Senhor Jesus Cristo não vai colocar dificuldades para você servir a Ele. Ele facilita. Ele diz na sua palavra, vinde a mim do jeito que você está e de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Muitas pessoas acham que para servir ao Senhor Jesus tem que estar enquadrado em os pensamentos que o mundo oferece e um pensamento que a humanidade coloca, impõe. Jesus Cristo não. Ele não impõe coisas que você tem que fazer para servir a Ele. Ele não coloca exigência para você servir a Ele. Ele diz, vinde a mim. Venha você que está aí cansado, oprimido, sobrecarregado. Venha você que está doente. Venha você que está com a sua família perturbada, atrapalhada. Ele quer mudar a sua realidade, Ele quer transformar você, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu digo para você uma coisa. Jesus Cristo, Ele pode tirar o seu sofrimento. Jesus Cristo pode abençoar a sua vida. Ele é a solução que você precisa. Você vai fazer uma oração comigo agora. Você vai pegar o seu copo com água, você vai segurar na sua mão. Nós vamos fazer uma oração, eu vou abençoar este copo com água e o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vai operar um milagre na sua vida e vai dar tudo certo para a glória do nosso Deus. Pegue o seu copo com água agora, nós vamos fazer uma oração de fé e esta oração vai abençoar a sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo a Ti. Eu peço por cada pessoa que neste momento acompanha esta oração, faz comigo esta oração. Esta pessoa, meu Senhor, que está aflita. Esta pessoa, meu Senhor, que está angustiada. Esta pessoa, meu Senhor, que tem vivido uma vida sofrida no fundo do poço. Tem sido rejeitada, tem passado por momentos de aflição. Esta pessoa está aqui, Senhor, orando, buscando o Teu poder. Apresentando esta situação ao Senhor, com a certeza de que o Senhor vai abençoar. E eu peço, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha abençoar esta pessoa agora. O Senhor venha mudar esta realidade. A Tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo é a solução. E eu te peço agora, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, resolve o problema desta pessoa. Resolve agora, Senhor, o problema que esta pessoa está passando e está enfrentando. E tira agora todo o mal, tira agora, meu Senhor, toda a angústia, toda a opressão, todo o sobrecarrego. Tira agora, meu Senhor Jesus, o sofrimento que esta pessoa vem sofrendo. A tristeza, a amargura, a doença, a enfermidade. E faz o milagre acontecer no nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu te apresento esta água, Senhor. Que o Senhor consagre, consagre esta água, meu Senhor, para que esta pessoa, ao tomar desta água, ela receba agora o Teu poder. Ela seja liberta, ela seja abençoada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta água, a partir deste momento, meu Senhor, seja um veículo do Teu poder. Para que no momento que esta pessoa tomar, este poder venha curar. Este poder venha expulsar os males e as opressões. Que tudo venha se fazer novo, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Assim, eu abençoo. Assim, eu peço que o Senhor conceda a esta pessoa, meu Pai. A vitória que ela precisa e que ela te pede, neste momento, em o nome do Senhor Jesus. E você diga, graças a Deus. Pode tomar agora a sua água. Tome com fé, acreditando no poder do Senhor. E tenha certeza, o milagre já é garantido para a glória do nosso Deus. Graças ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor Jesus te conceda o desejo do seu coração. E que não esqueça disso. Jesus Cristo é a solução para o seu sofrimento. Busque ao Senhor Jesus. Visite a igreja. Busque comunhão com o Senhor Jesus. Peça orientação ao pastor. Sua vida vai mudar cada dia e cada vez mais. Que Deus vos abençoe. E que Deus te conceda o desejo do seu coração. Uma boa noite a todos. E que Deus te conceda o desejo do seu coração.